O Paulistinha Eu vou falar com o seu pai hoje mesmo Tenho certeza que o velho vai concordar Se ele quiser, temos que marcar o dia Pra na capela com você eu me casar Vou me casar contigo, Paulistinha Eu vou te levar lá pro Rio Grande do Sul Vou construir um rancho na minha terra Plantar na frente um bonito pé de flor Pra nós sentar todas as noites em Luarada Pertinho dele contemplar o nosso amor Pra nós sentar todas as noites em Luarada Pertinho dele contemplar o nosso amor Epa, Paulistinha barbada Tu vai lá pra terra do Rio Grande do Sul Dança o chote de farro trocado comigo Se eu conseguir realizar este meu sonho Será pra mim a maior satisfação Porque juntinho partiremos pro Rio Grande Para gozar com prazer nossa união Porque juntinho partiremos pro Rio Grande Para gozar com prazer nossa união Vamos embora pro Rio Grande Epa, Paulistinha bonita Que nem da areia de amostra Chora, gaita malvada